Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto dupro aqui em Boituba, centro nacional de paraquedismo. Hoje é sábado, 3 horas da tarde, um dia bonito pra caramba e uma moça muito doida, que é a Júlia. Chega aí, tchau, Júlia. Conta aí, o que você vai fazer aqui hoje? O lado de paraquedismo tem nada melhor pra você fazer? Não. Não? Quem que veio com você? A namorada. Quem que é esse doido aí? Guilherme. Guilherme. E aí Guilherme, vamos embora? Tá preparado também? Beleza aí, tá preparado, né cara? É, tá amarradão aí, tá aí, vamos subindo então. Bom, o desafio é se a gente vai entrar no avião, vamos subir 12 mil pés, vai abrir a porta, a gente está saindo o seguinte, a gente vai ficar fora, bota, a gente vai ficar com a terra. Bora? Fechou? Então mostra a mão aí, deixa eu ver se você tá tranquilo. Ó, tá tremendo em fogo, hein? Um de nós dois, um de nós dois, tem que ficar tranquilos. Dois nervosos, um tá certo. Tá, não dá bom, combinado. Valeu, vamos subir. Cuidado com a cabeça, tchau, tchau. 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 Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre, eu estou livre 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 Eu estou livre, eu estou livre